Música Música Juro mesmo que mulher é essa Que juro é a doença Que juro é a doença Música Música Vem-me pelos cacos para sonhar Já difícil de acreditar Que és real, que és real, que és real mulher Vem-me pelos cacos para sonhar Já difícil de acreditar Que és real, que és real, que és real mulher Vem-me pelos cacos para sonhar Já difícil de acreditar Que és real, que és real, que és real mulher Vem-me pelos cacos para sonhar Já difícil de acreditar Que és real, que és real, que és real mulher Vem-me pelos cacos para sonhar Já difícil de acreditar Que és real, que és real, que és real mulher Vem-me pelos cacos para sonhar Já difícil de acreditar